Aê, a tropa da coruja tá presente Morador, morador, morador Vou ter que mandar, vou ter que mandar É o Martim, é o Martim A tropa do pichote tá presente Epa Dali, dali E aí o pichote Dali, dali E aí o morador Dali, dali E aí o Magal Dali, dali E aí o S.C. E aí o da Mastro Quero ver do Elim do Martim Do varnido da coruja Dali, 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 dali Dali, dali Aê, a tropa da coruja tá presente Morador, morador, morador Tô tem que mandar, tô tem que mandar É o Martins, é o Martins A tropa do pichote tá presente Dali, 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 dali Dali, 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 d Carvalho, agora se cofiado, minha! Puta que pariu!